Esses caras desistem não, é véi? É o aprendiz bebê Onde eu acerto Ó, é o molekó de papai Só deixa o abraço e sempre jogando facinho Coração vazio, expectativa baixa Mato tua vontade e depois eu meto macha Aceito seu convite se você me prometer Que não vai ficar com raiva se amanhã eu te esquecer Hoje eu realizo o sonho dessa bebê Depois do baile vou te arrastar pra base Vamo fumar os baseado dentro da hidromatagem Pra ficar ciente, não quero ninguém chapado Porque depois do baile nós dois vamos pro tebolaço Depois do loja vou chutar esse grelinho Tô fumando um baseado, eu te degusto gostosinho Bagulho doido que tu quiser Eu quero sexo sem sentimento Não pode ter nada sério Sexo sem sentimento não pode ser nada sério Depois do baile vou te arrastar pra base Eu te degusto gostosinho Bagulho doido que tu quiser Eu quero se não pode ter nada sério Não pode ter nada sério Se tu que tu que tu que tu que tu quiser Eu quero sexo sem sentimento não pode ter nada sério Depois do baile vou te arrastar pra base Depois do baile vou te arrastar pra base Vamo fumar os baseado dentro da hidromatagem Pra ficar ciente, não quero ninguém chapado Porque depois do baile nós dois vamos pro tebolaço Depois do baile vou chutar esse grelinho Tô fumando um baseado, eu te degusto gostosinho Bagulho doido que tu quiser Eu quero sexo sem sentimento não pode ter nada sério Sexo sem sentimento não pode ser nada sério Depois do baile vou te arrastar pra base Eu te degusto gostosinho Bagulho doido que tu quiser Eu quero se não pode ter nada sério Não pode ter nada sério Se tu que tu que tu que tu que tu quiser Eu quero sexo sem sentimento não pode ter nada sério Depois do baile vou te arrastar pra base Vamo fumar os baseado dentro da hidromatagem Depois do baile vou te arrastar pra base Vamo fumar os baseado dentro da hidromatagem